O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Varsóvia, na Polônia, nesta segunda-feira em seu avião. Mas o democrata ingressou no território polonês mais cedo de trem, que teve como origem a Ucrânia, informou a agência de notícias polonesa PAP. Biden chegou à estação da cidade de Przemysl, no sudeste da Polônia, após as 20h30min pelo horário local. Horas antes, o presidente americano reiterou seu apoio inabalável à Ucrânia durante uma visita surpresa à Kiev. O democrata prometeu novas entregas de armas aos ucranianos, poucos dias antes do primeiro aniversário da invasão russa. O líder americano chegou à capital ucraniana com o maior sigilo. A Casa Branca não revelou por qual meio ele se deslocou para lá, embora todos os líderes ocidentais o façam de trem pela Polônia. No entanto, de acordo com Washington, a Rússia foi avisada sobre a visita de Biden várias horas antes, para evitar conflitos, segundo o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan.